Abre meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levantei da cama, comi meu café Beijo nas crianças, pois em camu e a camu do Luiz foi de graça As coisas boas são de graça Hoje eu levantei da cama, comi meu café Beijo nas crianças, pois em camu e a camu do Luiz foi de graça As coisas boas são de graça A cada batida é de boa, não preciso de muito pra ser de graça Só preciso do dinheiro pra comprar um é O último das crianças, pois em camu e a mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Preciso do dinheiro pra comprar um é O look das crianças e o modus da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé DJ Pauli de novo, DJ Pauli de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? E aí Obrigado.